O assunto do Diretor Geral da Proteção Civil, Ismail da Costa Babo, relaciona o desastres naturais a Aninsobu, Uma e Hamaliana, que está no Resingualo, no Ruanulo Resingito, Fulan, Agosto e Liban. Ismail da Costa Hatetem, Proteção Civil, orienta a funcionários da autoridade local a verificar no analisamento de dados vítimas de cirurgias, Rololos, que foi o apoio. A Aninsobu não existe, mas a verificação, a verificação, para identificar o grau de estragos. O grau de estragos é a categoria Rua-Otolo, com o Comando, com o Natal e com o Total. A equipa é o terreno para estudar, fiscalizar e verificar os dados. O serviço é muito que tem parceiros que colocam no município de Lili, com o Orvizum, cobre uma liana. O serviço é muito que os funcionários de desastres naturais do município, os autores locais, verificam, informam e analisam os dados e depois o apoio. Feliz Itas Borges, Jacinto Fuka, ZMN. Feliz Itas Borges, Jacinto Fuka, ZMN. Feliz Itas Borges, Jacinto Fuka, ZMN. Feliz Itas Borges, Jacinto Fuka, ZMN.